Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu tô sem a caneta aqui, meu amorzinho. Vamos lá no escritório, eu pego a minha caneta, a gente faz uma brincadeirinha de cachorrinho e aí eu assino tudo, meu amorzinho. Eu não sei fazer essa brincadeirinha. Ai, sabe, eu ensino. Homem, tu não posso entrar fora? Ai, posso, meu amorzinho. É só brincadeirinha de cachorrinho. E depois assinas. Assino, assino tudo, meu amorzinho. Ai, que mania, tem que você pegar a minha caneta. Ai, vem cá, meu amorzinho. Ô, você brilhou. É aqui. É aqui, casa da minha Angeliquinha. É aqui. Mas é o hotel. Ô, Angelica! Ai, meu Deus do céu, que a pessoa não pode nem ler, nem ler nessa casa. O que o senhor quer aqui nessa casa? O que o senhor? É, eu queria... Era... Ai, meu Deus do céu, Jesus e Maria do céu. Minha gente, sabe o que é esse? É o príncipe encantado. Esse é o Cleanto. O príncipe encantado Angélica. Olha só como ele é lindo, meu Deus do céu. Olha esses aqui. Isso aqui é peruca, viu? A pessoa parece que tem as ideias um pouco baralhadas. Parece que é mesmo. É porque ele é um artista. E o artista é semocêntrico. O artista é irreverente. Ah, ele é artista? Ele é um artista, seu ignorante. Achei mesmo que ele parecia com um castelo branco. Não, não. Eu sou metrosexual. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, faz o que? É isso? Fala-te. É, ele é tipo um artista irreverente. O senhor é ignorante. O senhor não entende arte de cultura. O artista, o músico é assim. É metro, metro sexual. Metro, é metro. Metro? Ah, mas é muito de metro. Eu não sei nada o que é isso. Metro... Metro é assim, metro sexual. Ele é um artista. Um artista? É, artista. Artista é assim. Artista é assim? É todo tirado, é assim. Tô apaixonado. Ai, coitada dela. Ai, coitada daquilo. Ai, coitada dela. Ai, coitada daquilo. Meu docinho do corpo. Meu docinho do limão. Amor para a vida inteira. Tu és a minha apaixonada. Ai, coitada dela. Ai, coitada daquilo. Ai, coitada daquilo. Ai, coitada daquilo. Ai, coitada daquilo. Meu pés-te bem encantado. Montando o seu cavalinho. Tu podes ir e salvar-me? Foi o meu pai. Coitada do papá. Querivera dormindo. Oh, oh, oh. Ó, órgão... Ai, coitada do rei. Ai, coitada daquilo. Ai, coitada do rei. Ai, coitada do rei. essa música é muito feia o senhor é um péssimo professor isso é ofender os péssimos não sei, vou pensar por amor de Deus é sim, não, é sim não não, 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 não mas tenha piedade ó, órgão, eu assim eu assim vou tratar da saúde de uma vez e encher não, não, eu trato da saúde Dr. Tomás, por favor vai ser encharme vai ser enchar no choc chega, chega 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 Chega! Chega! Eu que digo chega! 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 Eu que digo chega! Eu que digo chega! Eu que digo chega! Eu que digo chega! Já chega!